Fala rapaziada, Geração Gamer na parada e sim, vamos dar sequência a nossa Master com o Manchester United e hoje pra buscar um ponta direita de extrema qualidade, anota aí. Antes de mais nada, renovamos aí com o Cristiano Ronaldo e também com o Buffon, cara. O Buffon vai pra 46 anos jogando no futebol, ainda em alto nível. E o Aubameyang, uma oferta que a gente já recusou. Aí só pra ficar ligado, né, a gente já tem um ponta esquerda que é o Sané contratado no último episódio. Temos o Havertz, o nosso novo camisa 10, entre aspas, né, ele usa 8, mas é o meio atacante. Precisamos então de um ponta direita, já que o reserva do CR7 é o Aubameyang centroavante. Aí já ouvi dizer a galera lá no meu Instagram e também nos comentários do último episódio, Traz o Pereba? Não, mano, o Perebinha não, deixa ele quieto. Mas traz o Lionel Messi pra fazer, mano, o trio ofensivo mais histórico de todos os tempos. Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo. Todo mundo já sonhou com esse trio, comenta aí embaixo se você nunca pensou nisso. Vamos tentar, cara, a gente tem dinheiro pra isso. Temos aí a multa recisória dele? Nossa, 232, mas atualmente ele tá valendo 70 e poucos. Vamos começar oferecendo 94 milhões de euros e vamos deixar um ano por enquanto. O salário dele tá puxado pra cacete. Vamos meter 42 milhões, dá bônus pra cacete também. E vamos ver, quem sabe, Lionel Messi pra fazer o trio mais louco da história. Mesmo assim, ele recusou o PSG, né. As negociações fracassaram, conseguir contratar uma lenda do futebol é basicamente impossível. É o que tá dizendo aí o nosso diretor. Não, véi, não pra gente. A gente vai seguir tentando ele no episódio de hoje. 92 e 94 recusaram, vamos oferecer 102 milhões. Aumentar o salário dele de novo pra 50 milhões de euros agora, véi. E bônus pra caramba também. Enquanto aguardamos, temos o início da Premier League e a nossa nova chance de conquistar o que ainda não veio pro nosso time. Pra esse fato, então, o Eric Ten Hag já tá dando aquela moral pro elenco todo e pedindo esforço do início ao fim, cara. Cristiano, capitão. O Neymar ali na esquerda e o Anthony na direita. Quem sabe o Messi chegando. Ninguém para esse time. Fortalece o trampo aí, detona o botão do like, se inscreve aqui embaixo caso ainda não seja inscrito. Não se esquece de ativar o sininho das notificações. E me siga no Instagram também pra gente bater aquela ideia marota. E vocês, é claro, conferirem todos os stories que eu sempre posso pular dessa série de outras. E vocês sempre me ajudam com as enquetes. Confiram também o Gerasom Gamer 2 e o nosso canal secundário de futebol mobile. Link na descrição. Bola rolando aqui contra o Rang4. Tem bola pro Ericsson. Sérgio Ramos marcando, chegando duro. Opa, Varane tirou, tirou mal o cara. Deixou chutar o DG a salvo do nosso time. E aí tem bola na área já na cobrança. Varane tira. Vamos pro contra-ataque. Neymar dispara, bota velocidade. Robozão pede. Já segura. Vamos pra tabela. Botou ali o passe pro Ney. Devolveu. Vai, Robozão. Passe aí. Neymar impedido, velho. Roberts. Vamos lá. Cristiano. O Robozão tá pedindo essa aí. O tapa chegou. Mas a marcação tava em cima. Ele tomou. E o goleiro salva o Brentford. Vamos lá de novo. A gente tem que botar o time pra render, mano. Logo de cara. A gente não pode perder jogo bobo nem empatar. Aí o Roberts já limpa a jogada. Chama o Robozão pra tabela. Um, dois com o Anthony. Aí. Uh, cara. Se pegasse ali, era vermelho na certa. O Anthony gira. Bola pro Fred. Quem tá na área é o Ney. O tapa nele. Pro Roberts. Tabelinha marota. Passe de primeira, bebê. Gol do Manchester United. E que confratação, hein? Vamos ser sinceros. Já e Roberts joga muito, moleque. Seja dando passe, seja metendo gol. Ele vai nos ajudar bastante. Aí o Fred abriu lá pro meio. O Ney toca de primeira. E o Roberts no cantinho. Roberts desarma. O Anthony tá passando. Também tem o Robozão. Bola pra ele. Cristiano. Não chega. Aí o De Jong ganha. Já tem o Roberts de novo. Bateu colocadinho. Goleiro danado. Ele defende. Cristiano pega a sobra. Toca com o Bissaka. Vamos lá, Robozão. Posição legal. Chama o Bissaka de novo. Fred tá por ali. O Roberts tá na boa pra chegar. Finalizando. Explode no Anthony. Volta aí pro Grandford. Os caras respiram. Tem passe chegando pro De Jong. Dominou. Tocou. Aí vamos, Robô. Tá, velho. Cavar, mano. Cava essa bola aí. Na moral, Varane. Vai tirando. Zagueirão erra. Roberts. Pega a sobra. Esticou pro Robô. Aí um, dois com o Anthony. Bola. Nossa. Ah, velho. Esse segundo gol tá madurinho. A gente tá querendo enfeitar demais. Às vezes é melhor fazer o básico. E tá um breu danado aí pro segundo tempo. E gol do Grandford. Eles empatam o jogo. Cara, tá ruim até pra enxergar. O que aconteceu aí no segundo tempo. Os refletores do estádio se apagaram, mano. É a primeira vez que eu vejo uma parada dessa. Cara, mano. Tá tudo escuro. Não deu bug de escurecer geral. Tá escuro assim como se tivessem apagado os refletores. E deixado só alguns acesos. Os dois se parecem. Bola devolvida pro Fred. Escora. Aí De Jong. Já passou. Opa. Tem falta. Vamos bater pro gol com o Ney. 91 em finalização em faltas. Neymar Júnior na batida. Goleiro. Que curva, né, velho. Tem uma curva violenta o Neymar. Alex Seles. Aí com De Jong. Vamos ver. Passa Alex Seles. De Jong segura. O Alex Seles não vem. Então tem o Fred sozinho ali no meio. Já toca lá no Bissaka. Vamos Bissaka vendo o Anthony. Mais um passe no Fred. Agora sim pro Anthony. Sobrou. É nossa ainda. Chega junto. Fred faz o giro. Sérgio Ramos na boa. Rolou pro De Jong. Vem foguete. Não passa. Defesa desarma. Varane no alto. Ganha mais uma. E olha o espaço que tem. Sérgio Ramos tentava o passe. Ravert também. Bola não chega no Cristiano. Aí o Fred. Volta lá na esquerda pro Alex Seles. O passe ali foi maneiro. O Neymar passou. Esticou na boa. Neymar cruzou. Cristiano. Não pega, velho. Bola cruzada. Alex Seles faz o corte. A gente só tá com o zagueiro ali. E agora deu um contra-atacaço, mano. Sérgio Ramos tá pedindo. É bola pro Cristiano. Nossa, velho. Vamos fazer o seguinte. Já tá todo no ataque mesmo. Vamos sacar o Sérgio Ramos e meter ali um outro atacante. O Albameyang. Bruno Guimarães no lugar do Fred, né? Que tá cansado pra caramba. Enfiada de bola pro Tony. Fica ligado que os caras estão, né? Eu tô sabendo que eles ainda acreditam numa vitória. Mas a gente que vai meter pressão de novo agora com quatro atacantes. Alex Seles errou o passe. E tá impedido. Tá impedido o Tony. Não tava. A gente puxa ali pra fazer a falta. E foi falta ou foi pênalti? Juizão tá chegando. Tá expulso o Alex Seles. Cara, era o último homem realmente. Mas será que foi pênalti? Tomara que não, cara. Vamos ver o lance. A gente puxou antes. Ah, começamos antes. Não é pênalti. É falta perigosíssima, tô ligado. Com um a menos agora. Aí tem a cobrança. Para, velho. E a barreira abriu, moleque. A barreira bizonhamente abriu ali, ó. A bola passou no meio, cara. Nesse ângulo. Nesse ângulo. Olha, olha. Olha a bola chegando. Passou entre dois da barreira. Na escuridão, não é só no estádio. É também no futebol nosso, né, velho. A gente deixou o Brentford virar. E estamos com um jogador a menos. Segue a pressão lá. Segue tudo ou nada. Aí o Kai Havertz. Botou no Varane o passe. Vamos, Antony. Que bola do Varane. Antony rolou. Aubameyang empatou. Tem gol. Do Manchester United. E ele ia ao Aubameyang. Na bola tocada de boaça do Varane. Que assistência para o Antony. Ele escora. E o Aubameyang com gol aberto empata. Ainda tem jogo, mano, nessa escuridão. Nesse breu. Que tal estádio? Vai, Aubameyang. Vamos lá. Vai. Lançou. Opa. Teve falta ali. E o Varane quase saiu na cara do goleiro. E aí os jogadores aí do Manchester pedem cartão vermelho, né? Para igualar essa parada. Juizão nem amarelo deu. Vamos lá, De Jong. Bate rapidinho. Já mandou ela para o Antony. Quem está vindo ali no meio não tem ninguém. Nossa. Todo mundo marcado, cara. Impressionante. Bambi saca, tira. Aí o Havertz. Já olhou na frente. É o Varane. Ah, Varane. Deixou a bola passar. De Jong ganha. Juizão dá falta. Ei, juiz. Quatro já cresce. Mas o CR7. Olha o Antony. Olha o Antony. Está ali. Vraço. Mano do céu. O Antony não correu, velho. Mas ainda deu bola para ele. Vamos chegar no meio. Está mais atrás ali o Bruno Guimarães. Já viu o Antony. Errou. Passou o Bruno Guimarães ruim. E é tudo ou nada. Agora o Varane também foi para o ataque. Esticou essa para o Neymar. Chegou ali. De fundo. Rolou para trás. Para o Alba. O Leand. Gol. Gol do Manchester United. Alba Meyang de novo. Vira, vira. Virou no Old Trafford. Na escuridão acendeu uma luz no fim do túnel. E essa luz se chama Pierre-Alba Meyang. Na boa jogada do Neymar. Assistência do nosso camisa 10. E gol do Alba. 3x2, velho. Estrear na Premier League perdendo em casa ou empatando seria um péssimo negócio. A gente, é claro, quer de qualquer modo, mano, esse título. Temos resposta, mas realmente, né, cara? Não deu de novo o Lionel Messi. Eu estou quase fazendo o esquema que a gente fez aí com o Neymar. Tentar ele por empréstimo. Já que a mensagem sempre diz que é impossível contratar ele. E não tem como. Inclusive, agora vai ficar mais difícil. O Messi foi eleito bola de ouro desse ano. Eu vou tentar pela última vez agora naquele mesmo esquema que fizemos com o Ney. Vamos pedir um empréstimo aí de um ano. Depois a gente tenta contratar em definitivo. Aí a gente pode gastar uma boa grana, hein? 37 milhões de euros. Eu posso colocar uma opção pela compra, né? No futuro a gente compra o cara. Eu acho que é bom, né? Taxa de transferência pela compra. Cara, vamos meter... Cara, eu vou deixar assim. 66 milhões. E salário anual ao comprar o jogador. Vamos deixar em 42. Vamos ver se vai dar bom. Se não der, a gente só pede por empréstimo mesmo. E olha a notícia, hein? Cristiano Ronaldo no grupo da morte da Champions League. Eu ainda não vi o grupo, mas já sabemos ali, ó. Que o primeiro jogo é contra o Underlet. Só vamos então. Segundo jogo agora. Para a Premier League de novo. E o primeiro fora de casa. Encarando o West Ham. Mantendo o time 100% titular. Exceto o Alex Telles, né? O Luke Shaw está no lugar. Já que o Alex foi expulso aí no último jogo. Barani, domina e toca. Bola está no Ravertz. Já viu o Cristiano. Ele protege. Viu o Anthony. Aí sim, mano. É só jogada de categoria. Ravertz de novo. Gol do Manchester United. Esse cara foi a melhor contratação dos últimos tempos para o nosso time. Ele joga muito, cara. Sempre aparece, ó. Iniciou a jogada dando assistência para o Cristiano. Aí o robôzão para o Anthony. E o Ravertz já correu para aparecer livre. Sozinho para fazer um a zero. Lateral aí já cobrado. De Jong, Neymar. Retua Ney. Vai para cima dos caras. Dá um elástico ali. Tenta a finta. Limpa, gira. Viu o De Jong. Bola para ele. Pode bater. Preferiu no Fred. Agora sim. Goleiro. Espalma. Joga de terno, né, pai? Esse time está demais. Vem bola na área. Tirou de soco o goleiro. Vai sobrando para o Ney. Está passando. É o Luke Shaw. Vamos que é nossa. Dá vantagem. O Ney pede de novo. Luke Shaw toca. Uma, duas. Agora sim. Vamos, Ney. Penteia ela. Chama o De Jong. Quem passa? Mete bola. É no Neymar. No Anthony, cara. Olha onde estava o Anthony. Aí Luke Shaw. Tabelou. De Jong. Luke Shaw de novo. Invade a área. Rola para trás no Fred. Golaço. Gol. Do Manchester United. Ainda bem, mano. Esse é um dos motivos que a gente meteu o Bruno Guimarães no banco. Ele chutava muito mal aqui no jogo. Fracu. E nunca acertava. O Fred em duas finalizações hoje. O milagre do goleiro. E na segunda não tinha como. Olha a sapatada arrasante. Ravets. Bola para o De Jong. Chama o Ney. Já viu o Cristiano. Tocou ali. Cai Ravets. Aparece a tua. Vai Ravets. Capricha na bomba. Goleirão. Goleirão. Neymar de novo. Para cobrar o esquenteio. Meteu bola com curva. Fechando o goleiro. Soca ela. Luke Shaw na sobra. Aí dele para o Fred. Vamos aparecer, time. Luke Shaw. Vai. Quem passa? O Neymar recebeu. Olhou. Vai bater. Bateu. Tem desvio. Só da Manchester. O Neymar chama alguém aí para uma bola curta. Mas só ameaça. Meteu foi na área para o Cristiano. Luke Shaw na sobra. Vamos correr pela esquerda aqui. Sai daí, juizão. De Jong. Fred está pedindo. Aparece ali o Bissaka. Ele não foi. O Bissaka ficou parado. Ravets. Agora. No 1, 2. Chama. Chama e vem. De Jong. Outra bola para o goleiro. Cara, a gente está ficando mestre nesses chutes de longe. Neymar. Vamos tentar o Olímpico. Quem sabe um gol Olímpico aí do Neymar. Preparou. Bateu direta para o gol. Olha o gol Olímpico. De Jong. Desarmou na saída dela. Rolou para o Cristiano. Vai. Roubou. Vai. Roubou. Caiu. Igual um coco. Juizão nem olha para ele. Opa. Desarmado o Anthony. Pegou essa na boa. Cristiano para o Ravets. Vai pintar mais um do cara. Goleirão vai ter nota 10 nesse jogo. Está pegando tudo. Mais um escanteio. Já perdi a conta. Neymar dá uma cacetada na área. E ela não sobra para a gente. Vai acabar o primeiro tempo de um massacre até agora. 2x0 é muito pouco pelo que a gente está jogando, cara. Juizão que emoção, hein. Deu um de acréscimo, mas o jogo está seguindo. Vem bola. Neymar acabou. Agora. Agora ele acaba o primeiro tempo, velho. Cristiano ia sair sozinho. 2x0. Está de bom não, mano. A gente vai buscar mais. Sete finalizações a um. Bola levantada na área. Tirou a zaga. Alex Hummer. Degeia. Sensacional. Vai meter bola na área, hein. E ela vem. Na marca do pênalti. Tirou o Bambi Saka. A sobra do West. Nossa. Entregou para a Soquita. Mas só está o Robozão por ali. Vamos encarar, cara. Vamos esperar o Fred aparecer. E ele vem. O Anthony também. Vai, Anthony. Passa, Anthony. Ficou para trás, cara. Não dá para entender o que ele pensou. Fred esperou. Tocou. Aí sim. Vai, Anthony. Prepara. Rola. No Fred. Pode até bater. Capricha. Fred. E cara, desviou da marcação. Chega o West Ham preparado ali. Vai meter bola na área. Tentava. Mais um drible. O Bissaka desarmou. E já mandou para o Anthony. Vamos lá, Anthony. Na hora do passe. Foi falta nele. Não, mano. Foi na bola. O Bissaka chega. Arrebenta. E o Juizão para a jogada. Tem bola na frente. De Jong. Tirou. Vai que atua de novo, De Jong. Aí para o Anthony. Botou o Neymar para correr. Cristiano está disparando. O Neymar lançou. Ave Maria. Se o Lindelof furasse essa bola, já era, bebê. Havertz. Cai Havertz para o Anthony. Aparece o Cristiano. Botou na frente. Vamos, goleiro. Sai, sai. Toma. Que é de graça. Gol. Dom Manchester United. Cristiano Ronaldo faz o dele. O terceiro do United. E que golaço, hein? Olha a bola do Anthony. Cristiano já dominou. Tirando o zagueiro. Goleirão veio. Aí a gente cavou na categoria que o Robôzão tem. Luxor com o Neymar. Já passou o Cristiano. Outra bola. Robôzão dominou. Goleirão Fabianski antes. E vai acabar o jogo, hein? 3x0 com sabor de pouco. Porque era para ser muito mais, cara. O time jogou de monstro para cima. E o Havertz eleito aí o melhor em campo. Estou gostando do início. Quase que a gente tropeçou na estreia. Mas agora vencemos muito bem fora de casa. O United, o Liverpool e o Southampton. Os três únicos times aí com 6 pontos. 100%. E a gente à frente no saldo de gols. Faltam dois dias para o fechamento da janela. Agora eu digo para tu. O Messi, cara. Ih, eles estão aceitando, hein? E a proposta, moleque. A proposta de empréstimo com opção de compra. Ou seja, a gente vai comprar ele fácil, fácil. Por 42 milhões. Ao final de tudo. 42 milhões o salário, né? Abaixo do que a gente ia dar. E vamos dar 66 milhões de euros depois desse empréstimo. Nossa! Lionel Messi é o novo contratado. Ele vem primeira temporada por empréstimo. A outra já com a nossa opção de compra. É claro que a gente vai usar. E ele vai vir então. Comprado. É do Manchester United. Cara, próximo episódio. Champions League. A estreia de um ataque impressionante. Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo. Aguardem, que vai ser fera demais. E de quebra a gente ainda pode negociar com mais algum jogador, cara. Porque estamos no último dia da janela. Olha o Messi aí. Lionel Messi. Para fazer o trio mais insano da história do futebol. Está assinando o contrato. É o novo reforço do Manchester United. Eu perguntei a galera lá no Instagram. Vocês apoiaram. E a gente investiu. Investiu não tão pesado. Até saiu barato. Estamos juntos sempre. E até a próxima, meu irmão.